Foi presa em Cotia, na Grande São Paulo, uma quadrilha de roubo de cargas. Um dos caminhões roubados levava cilindros de cloro, que é uma substância altamente tóxica. Com a ajuda de um drone, a polícia conseguiu chegar até este galpão, na Grande São Paulo. Três integrantes da quadrilha foram presos em flagrante. No local, a polícia encontrou 11 cilindros com cloro, usado em estações de tratamento de água. A suspeita da polícia começou quando os investigadores perceberam que os rastreadores de caminhões roubados em Guarulhos paravam de funcionar em Cotia. Sinal de que ali os veículos eram desmontados. Nós conseguimos identificar alguns pontos, alguns galpões que poderiam ser utilizados para esse tipo de serviço criminoso. Fomos aos poucos eliminando um a um, até que restou um único galpão. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. Os criminosos roubaram três caminhões. Um deles já estava desmontado. No local, um equipamento monitorava com câmeras a movimentação do lado de fora. Os bandidos tinham até uma rota de fuga preparada. O carregamento de cloro gasoso foi roubado por volta das 10 horas da manhã do dia 8 de agosto, aqui na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. Segundo a polícia, os ladrões queriam apenas o caminhão e nem imaginavam o risco que estavam correndo quando levaram o produto químico. Essa carga aí é altamente tóxica. Se for dissipada no ar, essa carga pode levar até a morte da pessoa que inala as suas partículas. Os cilindros foram entregues ao proprietário para que o produto químico seja retirado do galpão em segurança.